Bom galera, vou fazer um pequeno review aqui sobre o ar condicionado Electrolux de parede Esse aqui é de 7500 BTUs Então é o seguinte, quando eu fui comprar não tinha muita informação na internet sobre esse ar Esse ar aqui veio com esse controle E é o seguinte, sobre esse barulho A pessoa fala, muitas vezes vi alguns vídeos sobre ar de janela Algumas pessoas falando, ah faz barulho, outros falando que não faz barulho E tal, a verdade é o seguinte Barulho, ar de janela com certeza faz barulho Se você é sensível a esse tipo de barulho, te atrapalha dormir Te recomendo não comprar esse tipo de ar Agora no meu caso aqui, eu não importo muito com barulho não Eu importo mais com calor do que com barulho Aí é o seguinte Esse ar, eu comprei ele, o valor dele foi 750 com frete Tava um preço muito bom porque eu comprei na época de frio Porque eu moro em Goiânia e aqui faz calor pra caramba Então comprei fora do tempo do calor Se você for comprar ele agora, tá em média de mil, mil e cem reais Com esse modelo de controle Outra vantagem também Você comprar ar mecânicos sem controle Se você acordar de noite, tiver muito frio Você vai ter que levantar da sua cama e ir lá no ar condicionado e girar ele pra desligar Então o controle é o seguinte, tem a vantagem de ter o timer né Você programa ele pra duas, três horas, a quantidade que você quiser E ele desliga sozinho Eu vou ligar ele aqui um pouco pra vocês terem a noção do barulho É um barulho assim, não é muito barulhento não É todos os ar, é meio parecido Se você vai numa empresa de ar de janela Você pode observar o barulho que ele faz Então você tem uma ideia Aqui Ele só no modo ventilador Ele não faz barulho Faz barulho como se fosse um ventilador Normal Aqui ele tem a opção velocidade 1, velocidade 2 Modo ventilar E o modo também de diminuir a temperatura Aumentar Vai de 18 até Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vai de 18 Até 30 graus Praticamente 30 graus É a temperatura ambiente Um pouquinho Eu vou esperar ele Aí ele ligou o ar condicionado Então esse é o barulho Não sei se dá pra vocês terem uma noção De como ele Deixa eu chegar aqui perto Aí Então barulho assim É baixo Pra mim não faz diferença Mas se você é sensível a barulho Te recomendo comprar um splinter Porque aí vai ter só o barulho Barulho do circulador de ar Esse aqui não Esse aqui você escuta o barulho também Vem da unidade evaporadora dele Que é interna tudo junto Tá vendo aqui A vantagem de ter esse ar De janela É que ele é mais fácil de instalar Você mesmo em casa instala ele Faz um buraco na parede Da medida dele e pronto Encaixa Põe uma parte de espuma dele Pra vedar E desce uma tomada Uma tomada de energia Inclusive essa minha aqui Ela tá com uma gambiarra Aqui mas Tá dando certo Então aí galera Eu acho que é só isso mesmo Qualquer dúvida Se você tiver Aí pode perguntar Na minha opinião Foi uma boa compra Pra mim foi excelente E ele esfria pra caramba Você Daqui uns 20 minutos Ele fica bem gelado Muitas vezes Eu tenho que desligar Ele deixar só no modo ventilador Porque É frio Esfria pra caramba Eu ouvi falar que o ar de janela Esfria mais do que o Sprinter Agora eu não sei Eu só tenho esse aqui Então um abraço pra todos E espero ter ajudado